Eu só queria controlar o tempo Pra viver de novo esse momento Sente o gosto do seu beijo Que me deixa louco de prazer Gosto do jeito que você olha É excitante, não olha, revola Desse jeito eu vou enlouquecer Ai que delícia ter você Me leva pro quarto, me joga na cama Fala no ouvido que ninguém quer me amar Me arranha, me seduz Fecha a porta e apaga a luz Gostosa, eu posso te dizer que você é Que delícia, que loucura que é essa mulher Me deixa maluquinho e faz o que quiser Gostosa, eu posso te dizer que você é Que delícia, que loucura que é essa mulher Me deixa maluquinho e faz o que quiser É, 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 é Gosto do jeito que você olha É excitante com o olhar revola Desse jeito eu vou enlouquecer Ai que delícia ter você Me leva pro quarto, me joga na cama Fala no ouvido que me quer, me ama Me arranha, me seduz Fecha a porta e apaga a luz Gostosa, eu posso te dizer que você é Que delícia, eu que loucura que essa mulher Me deixa maluquinho e faz o que quiser Gostosa, eu posso te dizer que você é Que delícia, eu que loucura que essa mulher Me deixa maluquinho e faz o que quiser É, 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 é... É, é, é